Então, vamos voltar agora à equação. Essa equação. Vamos voltar a essa equação. Só que agora nós vamos tirar as integrais. E vamos tirar as integrais. E o n tirando a integral, o n vira ρ. O que nós vamos ter? Nós vamos ter essa expressão. Tudo bem? E nós temos que lembrar que h... Quem é o operador h? O operador h, escrevendo ele explicitamente, porque ele é operador energia, que ele é menos h cortado sobre duas vezes a massa, derivada segunda, dx2. Essa aqui é o termo de energia cinética. E o termo de energia potencial, ter. Então, eu tenho o primeiro termo, que é energia cinética, o segundo, que é energia potencial. Então, esse operador atuando na psi, eu tenho esse termo e esse termo. E esse mesmo operador atuando na psi estrela, eu vou ter esse termo e esse termo aqui. Com isso, como esses dois termos são iguais, esse termo é igual a esse, ele se cancela, e só vai sobrar o termo de energia cinética, que é a derivada segunda. Então, eu posso escrever essa derivada da densidade de probabilidade em termos desse termo aqui. E podemos simplificar, né? Tem um h aqui, com h cortado, e o i que aparece em cima, eu posso colocar ele embaixo. Quando o i vai para baixo, ele vai como positivo. Então, menos i vira i. E nós podemos ver que tem uma situação aqui interessante, ó. Nós temos aqui o produto das funções, só que aparece a derivada segunda. Então, o que nós podemos fazer? Nós podemos usar uma integração por partes para transformar essa derivada numa derivada total. Então, nós vamos transformar essa derivada em uma derivada total, mais uma derivada cruzada. E vamos transformar também essa derivada numa derivada total em uma derivada cruzada. A derivada cruzada, nos dois termos, tanto nesse como esse, vão ser iguais. E como está um sinal negativo, vão se cancelar. Vai sobrar simplesmente a derivada total. Então, isso aqui vai virar uma derivada primeira, uma derivada total de uma derivada primeira. Então, nós vamos ter uma derivada total de derivadas primeiras. E o fator aqui numérico continua o mesmo. E aí nós temos que lembrar o seguinte, que esse termo é muito parecido com esse. E se nós nos lembrarmos, olha só, quando eu tenho um número complexo, esse número complexo é A mais B I. Isso eu tenho um complexo conjugado a ele. A gente denota por Z barra A. É que o I troca de sinal, menos B I. Se nós subtraímos esses dois números, o que nós vamos ter? Se nós subtraímos os dois números, o número menos o seu complexo conjugado, isso vai ser igual a quem? A cancela com A, fica 2 e B. B é a parte imaginária do Z. Então, se eu chamo Z de psi estrela de psi de x, então o resultado dessa subtração aqui, na realidade, é a parte imaginária desse número multiplicado por 2I, como está aqui. E aí o 2 cancela e o I também sobra simplesmente H sobre M. E eu tenho aqui a parte imaginária desse número complexo. O que é a parte imaginária? Você tem um número complexo, o número que está acompanhando o I é a parte imaginária. Ou seja, esse número aqui, é o número que está acompanhando o I. Então, com isso, nós temos que essa derivada é igual a essa derivada total com relação a x, essa derivada temporal. Nós podemos escrever isso de uma maneira mais compacta. Se nós escrevemos assim, passar tudo para o lado esquerdo da equação, isso vira uma equação de continuidade, como está aqui. e o J, o que nós chamamos de J, vai ser a corrente associada a essa carga que é o Rho. Nós estamos fazendo aqui uma analogia entre carga elétrica e corrente, densidade de corrente elétrica. Então, o nosso J, que é a nossa corrente, que é a corrente de probabilidade, ela é dada por essa expressão H cortado sobre M parte imaginária de Psi estrela dPsi dx. E o J, a unidade do J vai ser probabilidade por unidade de tempo. Agora, a gente pode voltar para mostrar que aquela derivada com relação ao tempo de fato é igual a zero. Eu tinha essa integral, eu queria mostrar que esse N, a derivada dele com relação ao tempo era igual a zero. Então, dN, dt, quem é dN, dt? dN, dt, dRho dt. Mas quem é dRho dt? Vamos voltar aqui, dRho dt. A gente olha para cá, dRho dt, é igual a quem? Passa aqui para o lado direito, é igual a dJ, dx. Então, eu troco uma derivada com relação ao tempo da densidade de probabilidade, uma derivada com relação a x da corrente de densidade de probabilidade. Então, onde aparece dRho dt, como aqui, eu troco por dJ, dx. E aí, fica a integral de dJ, dx, dx. Então, fica simplesmente o próprio j, que é a densidade de corrente de probabilidade. J no mais infinito e J no menos infinito. Tomado. E aí, fazendo a analogia, o que a gente pode fazer? Nós podemos pegar isso aqui, o J no infinito e o J no menos infinito. Eu só preciso saber o seguinte, quanto vale esse J no mais infinito e J no menos infinito? Eu só tenho que lembrar quem é o J. J, que é a densidade de corrente de partícula, ela é o Ψ derivada da Ψ. O que acontece com o Ψ no infinito? Nós já postulamos que existe duas condições sobre a função de onda. Uma é sobre Ψ, que ela vai a zero no mais ou menos infinito, a gente toma o limite, e a derivada da Ψ com relação a Ψ é um número infinito. É finito. Então, no infinito, se eu pego um número que é finito e multiplico por zero, vai dar zero. Então, lá no infinito, o meu J é igual a zero e no menos infinito, a corrente J também é igual a zero. Então, essa derivada é igual a zero como nós queríamos mostrar. E o que isso quer dizer? Quer dizer que de menos infinito até mais infinito, a probabilidade se conserva. Ou seja, o que isso quer dizer? De menos infinito a mais infinito, com o passar do tempo, a probabilidade não varia. É isso que quer dizer. Agora, em vez de falar de menos infinito a mais infinito, ou seja, no espaço inteiro, vamos pegar a probabilidade no intervalo, por exemplo, de A até B do eixo X. Então, eu quero saber o que acontece com a probabilidade aqui dentro desse intervalo. Para fazer isso, o que eu preciso fazer? A probabilidade A, B é a integral de Rho, que é a densidade, de A até B. Mas, o que nós já sabemos? Nós não queremos saber como que essa probabilidade se comporta, então, nós vamos derivar com relação ao tempo. Mas, nós já sabemos que derivar Rho com relação ao tempo é o mesmo que derivar J com relação a X. Então, derivando J com relação a X, derivada de J com relação a X integrar em relação a X, se eu derivo uma função com relação a X e depois eu integro ela com relação a X, eu não fiz nada. Então, dá o próprio J, o J tomado no B, um sinal negativo, o J tomado no A com sinal positivo. O que que isso nos mostra? Nos mostra o seguinte, que a derivada da probabilidade com relação ao tempo depende do J no ponto B e o J no ponto A. Por exemplo, se o J no B for maior do que o J no A, ou seja, o J saindo do B for maior do que o J chegando no A, o que que isso vai fazer? Isso vai fazer com que essa probabilidade fique menor que zero. Por quê? Se o J do B é maior do que o J no A, então tem mais probabilidade, tem mais probabilidade saindo da região do que chegando na região. Então, na região A, B a probabilidade está diminuindo de você encontrar a partícula ali dentro. Agora, vamos pensar o contrário, vamos pensar que a corrente no B é menor do que a corrente no A. Se a corrente no B é menor do que a corrente no A, então esse valor dá positivo. Significa o seguinte, que a corrente que chega no A é maior do que a corrente que sai no B. Então, a probabilidade na região A, B está aumentando com o tempo. O que isso quer dizer? Que a probabilidade de você encontrar a partícula na região A, B está aumentando no tempo. tudo bem? Então, são duas situações diferentes, né? Aqui nós estamos pegando a probabilidade na região A, B.